Acho que a mentalidade trouxe para mim um avanço no que eu já estava colhendo de informação e consegui agora escalar muito mais aquilo que eu quero buscar. O evento está sendo excelente, entendo que as palestras estão sendo dadas, a forma que estão sendo passadas as coisas motivam a gente a buscar realmente o resultado que a gente quer efetivamente conquistar.